A propósito desta doença, falar na Associação Acredita Portugal, que está a incentivar ideias que podem resultar em projetos empresariais. Em agosto, esta associação recebeu mais de 700 candidaturas ao concurso Realiza o teu sonho. Foram escolhidos os três melhores que recebem dinheiro e uma oportunidade de negócio. O projeto de Luísa Matias, doente de esclerose múltipla, recebeu uma menção honrosa neste concurso. Vamos conhecê-la. Sou a Luísa e tenho um projeto que é mudar a cara da esclerose múltipla em Portugal. Na minha vida já fui jogadora, já fui treinadora de básquet e neste momento o que quero fazer é ajudar as pessoas, ou seja, treiná-las para conseguirem viver melhor com esta doença crónica. Ou seja, vamos todos marcar pontos. O que é que podemos fazer para marcar pontos na vida? É acreditar em nós. Empower vem daquilo que nós em inglês sabemos que a palavra empower é precisamente dar o poder à pessoa ou a alguém e vem também de EM, que é a esclerose múltipla, ou seja, vamos deixar de entregar o poder à doença e vamos passar nós a gerir. Em termos de vivência com a doença, houve uma fase em que não conseguia andar e não conseguia ver e fui à procura, digamos, de soluções e consegui encontrar uma forma de estabilizar e foi daí que nasceu a ideia, que é, ok, nós quando somos capazes de fazê-lo, torna-se uma coisa ainda maior quando conseguimos partilhar com alguém. E o sonho do Empower vem daí, que é não só eu ter sucesso a lidar com a doença, mas sim partilhar com muitos mais. A doença é mesmo muito incapacitante e a pessoa sozinha normalmente isola-se. Era precisamente isso que eu gostava de fazer, é treinar as pessoas, a pegarem nas suas capacidades, a ver aquilo que têm de bom e transformar as suas vidas em algo, se calhar, até de muito melhor do que aquilo que tinham antes. Até pode ser, chega a ser, surpreendente o que se consegue fazer. A Luísa Matias está aqui connosco. Nós sorripeámos estas imagens que são da divulgação do seu projeto. Já percebemos que é dar poder a quem tem a doença. Mais concretamente, esta menção honrosa é para um projeto que ainda está em fase de crescer. E o que é que a Luísa ambiciona com ele? Boa tarde, antes de mais. Este projeto é precisamente para dar poder às pessoas que têm uma doença crónica, ou seja, não é por terem uma doença crónica que se tem que render. Aliás, temos aqui também dois exemplos disso e é possível dar a volta à situação. O Empower é um projeto de formação para pessoas com esclerose múltipla, com conceitos à base da doença, das terapêuticas, como foi aqui também demonstrado pela enfermeira. Estas pessoas saibam o máximo sobre a doença e como hão de agir mediante as várias circunstâncias que a doença lhes coloca. Sim, porque esta não é uma doença temporária, apesar de, em muitas circunstâncias, ser uma doença invisível. Aliás, quem olhar para nós, e felizmente a maior parte dos doentes com esclerose múltipla, têm formas mais benignas, mas existem formas bastante mais progressivas. É uma doença altamente degenerativa e está provado que essa parte do conhecimento ajuda as pessoas a gerir melhor o curso da doença. E, por que não, serem as próprias pessoas com a doença a transmitirem conhecimento e complementar o trabalho dos profissionais de saúde, que às vezes desesperam para que as pessoas, por exemplo, adiram à terapêutica. Para que elas compreendam o que devem fazer da melhor forma para gerir essa doença. Nós ainda agora ouvíamos a Inês, que está aí ao seu lado, a dizer que se sente valorizada no local de trabalho, porque há uma compreensão à volta da doença dela e ela continua a trabalhar. A Luísa teve outro percurso, não só teve de desistir do basquetebol, que era uma parte importante da sua vida, como profissionalmente as coisas, tanto quanto se não correram da melhor maneira. Foi complicado, precisamente se calhar também porque os meus sintomas não eram propriamente visíveis, mas tenho fadiga, tal como se calhar... Limitavam, não é? É, cerca de 80% dos doentes com esclerose múltipla. Exatamente, mas não é visível, portanto, mesmo para os patrões como para os colegas de trabalho, não é propriamente uma coisa fácil de explicar porque é que se calhar antes do meio da tarde já temos vontade de ir para casa e necessitamos de descansar, ou fazer uma pausa ao meio do dia, que normalmente nos nossos locais de trabalho é impraticável. Pronto, se na altura eu conseguisse gerir melhor essa situação, se calhar tinha conseguido evitar, mas de facto fui para o desemprego e tive um ano que felizmente dedicado ao empreendedorismo e não a ficar desempregado. Mas percebe que, e essa questão, até o próprio nome desta sua iniciativa, que é dar poder, não é? Dar poder a quem tem a doença, porque percebeu que as pessoas que têm esta doença passam por situações como a sua é relativamente ao aspecto profissional e também ao aspecto pessoal, não é? Fazer perceber qual é a vossa doença é uma dificuldade? É assim, antes de queremos que as outras pessoas nos compreendam, ou seja, muitas vezes queremos solidariedade, mas antes de queremos isso, acho que temos que começar por nós. E é um bocadinho difícil aceitarmos o nosso corpo que vai tendo sintomas muito estranhos, tipo formigueiros, como a Inês disse há pouco, ou falta de visão, falta de força num membro. É muito difícil nós termos a certeza quando nos levantamos e vamos para o local de trabalho se vamos conseguir desempenhar as nossas funções. Portanto, somos nós os primeiros a pensar duas vezes se vamos ser capazes. Portanto, logo aí é um bocadinho uma desvantagem, mas há uma coisa muito importante, que é manter o trabalho. E penso que na altura do diagnóstico isso é uma coisa que quase que vai para o segundo plano, porque ficamos muito debilitados, normalmente até entramos em depressão ou em negação. e o trabalho não passa a ser tão importante como deve ser considerado. Pois, mas este projeto do Empower, se calhar, como eu já tenho seis anos, não é bem a licenciatura em esclerose múltipla, mas quase... Mas de contacto com a doença, não é? Mas vamos aprendendo com os nossos próprios sintomas. Eu posso ir e aprender quais são os nossos próprios limites. Para que... Lá está, eu ainda há bocadinho disse que era um bocadinho leviana com a doença, mas... Mas é responsável, obviamente. Mesmo em quando não cumpre exatamente, mas é evidente que encara isso com responsabilidades. Portanto, sei que ultrapassando um bocadinho mais daquela levandade, já vou sofrer e muito na pele. Inês, a Luísa, uma das intenções dela neste projeto é que as pessoas não se isolem. Eu, do que te prendi, isso é fundamental para gerir esta doença. É fundamental. Acho que é muito bom as pessoas, até com a própria doença, conhecerem outras pessoas com a doença. Porque, lá está, não são as únicas a ter a doença. E conseguem falar sobre os vários sintomas, tirar partido daquilo que a outra pessoa faz ou deixa de fazer. Será que isso eu posso fazer também? O que é que sentes? Quais são os teus sintomas? Acho que é muito bom. Patrícia, foi difícil para si, no início, falar desta doença. Agora é muito mais fácil. Sim, agora é muito mais fácil. No início falava muito pouco, pouca gente sabia a nível de trabalho. Só mesmo o meu responsável, o meu chefe, pouco mais. Mas agora tem outra atitude. Sim, sim. Desejo-vos a todas o melhor. Quero agradecer-vos, obviamente, terem partilhado convosco estas informações, porque realmente a esclerose múltipla pode acontecer. A quem e quando menos se espera, agradeço-lhe também a si o facto de ter divulgado este dispositivo.